Este acidente foi registrado no início desta manhã na PRC 158 entre Vitorino e Pato Branco. Informações dão conta que a caminhonete que seguia em direção a Pato Branco foi fechada por outro veículo e, para evitar a colisão, bateu contra um barranco à margem da rodovia e capotou. Profissionais do Corpo de Bombeiros fracionados no local do acidente. Felizmente, o motorista que estava sozinho na caminhonete não se feriu. Durante o trabalho de socorro e remoção da Hilux, uma grande fila de veículos se formou na rodovia.